Relações entre pais e filhos muitas vezes podem ser complexas e até mesmo difíceis. Esse idoso, gente, foi deixado numa rodoviária de Blumenau, em Santa Catarina, com apenas 40 reais e com todos os seus pertences. E aí, né, a polícia foi e decidiu encontrar o filho desse idoso, que é quem teria deixado ele nesse local, nesse espaço, sem ter, né, como basicamente fazer nada, né, porque hoje 40 reais é muito pouco. A gente vai contar como é que terminou essa história, porque eu já garanto a você, esse filho acabou sofrendo um castigo daqueles, hein. Antes, um recado rápido, esse aqui é o TV News no ar, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Para isso, basta você clicar no botão vermelho da inscrição, o famoso botãozão vermelho, tá piscando no seu vídeo, gratidão sempre, ajuda muito a fazer o nosso trabalho. Que difícil, que absurdo, né, esse idoso, de 63 anos, foi deixado em uma rodoviária com todos os seus pertences. Alguns deles, como a gente vê na imagem, deixados numa sacola de lixo. E o filho dele deixou o senhor, né, com apenas 40 reais e ele estava praticamente desorientado, mal sabia quem era o filho. A polícia foi, fez toda uma mobilização para encontrar, né, esse rapaz, como mostra essa matéria publicada pelo site I7 News. De acordo com essa reportagem assinada pela Tatiane Braz, a polícia foi até a casa do homem, né, do filho desse senhor, para tentar convencê-lo a ficar com o pai. Só que o filho, gente, fez uma negativa. Disse que ali ele não ia ficar, que não sei o quê, que não era obrigado a cuidar do pai. Então a polícia, para não deixar o senhor no relento, levou ele para um abrigo. Só que a justiça foi e acabou decretando a prisão do homem, gente, porque ele acabou não querendo cuidar do próprio pai. E você, acha que esse filho merece mesmo ser preso? Deixe seu comentário. Eu te encontro na próxima conexão.